Atenção para esse caso de covardia. Olha, eu me revolto aqui na África do Sul e me revolto sabendo que voltarei para o Brasil e vou me deparar com outros casos parecidos com esse. Infelizmente, esse é o exemplo ruim que o Brasil mostra para o mundo todo. Nós estamos nesta transmissão internacional direto aqui da África do Sul. Acompanhando a Copa do Mundo, falando sobre Copa 2014 e com o caso de filho que bate na mãe. Não, filho não. Seria uma ofensa aos filhos que estão me assistindo. Eu sou filho, você é filho. O sujeito que bate na mãe é um covarde, é um canalha. E o motivo, uma herança, motivo dinheiro. Para esse cara vale mais o dinheiro do que a mãe. Preste atenção nesse caso, eu quero a sua opinião agora no 3404-4010. Um canalha que bate na mãe pode ser chamado de filho em cima do fato. Polícia Militar, viatura 127. No interior da viatura, você já vê um homem aí detido. Nós estamos em frente à Santa Casa e segundo informações preliminares, este homem está indiciado por Lei Maria da Penha. Piccoli, mais ou menos isso a história? Boa tarde, isso. A gente foi solicitado. A rua João Pessato, número 102, chegou a informação para a gente que o indivíduo estaria agredindo uma senhora. E como a gente estava próximo, chegamos já em cima da hora ali e constatamos que é o filho da vítima aí. E ela nos informou que tiveram uma discussão, ele veio empurrar, derrubou ela no chão. E que ela já teria sido agredida outras vezes aí. Tem até BO na delegacia da mulher. Porém, ela não deu continuidade aí no processo. E na data de hoje, a gente, após contato com os dois aí, socorremos a senhora aqui até que o PS Santa Casa, outra viatura foi no apoio, levou a autora aí da agressão até o plantão. E aqui pelo PS foi constatada aí uma lesão, um fêmur da mesma. E diante dos fatos aí, foi constatada uma lesão corporal, né? Foi apresentado o BO na delegacia da autoridade aí, doutora Andréia. Chocou por bem aí, da voz de prisão no mesmo, um curso aí na Lei Maria da Penha. Essa rua que você citou, em que bairro da cidade fica? No Jardim Birapuera, próximo. Bom, para quem pensa que a Lei Maria da Penha é só entre marido e mulher, entre familiares também vale, então? Com certeza, não tem distinção, né? Então, sendo agressão contra a mulher aí, é feito o boletim de Maria da Penha. E esse rapaz aí, ele já deu alguma satisfação, já falou, tentou desconversar, deu alguma versão para vocês? Sim, a versão dele é que sempre há discussões aí com a mãe e ela inventa, né? Porém, aí o laudo médico aí constatou a lesão, né? E ele foi em curso aí na Lei Maria da Penha. Uma mulher de 67 anos, qualquer queda, acaba acontecendo aí um machucado, vamos dizer assim. E ainda mais pelo filho, além de uma agressão física, uma agressão moral também, né? Com certeza, né? Ela mesma informou para a gente que ela sofre de osteoporose e, em consequência, os ossos ficam mais fracos, né? Qualquer queda pode ocasionar essas lesões aí. E, nesse caso, ela disse ter sido empurrada por ele e ocasionou essa fratura aí. Bom, graças agora ao trabalho da Polícia Militar, ele não vai incomodar mais a mãe dele? Com certeza, não. Piccolo, e qual equipe que vai apresentar a ocorrência? Soldado Piccolo e soldado Ovidio. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado e conto sempre com a Polícia. Bom, tá, e o trabalho da Polícia Militar? Agora eu pergunto a você, você cidadão de bem, você que, como eu, como o Marconi, como a maioria da gente de bem, que ama a própria mãe, o que você pensa de um cara como esse? Daqui a pouquinho, a gente vai ver o que ele tem a falar. Bom, eu não sei o que ele vai falar. Estou aqui na África do Sul acompanhando essa reportagem, não assisti ainda. Vou assistir junto com você. Agora, sinceramente, ele pode falar o que ele quiser. No meu conceito, é um canalha, é um covarde, é um desgraçado. Bater na mãe, não importa o motivo. Ah, mas a mãe roubou o dinheiro dele, é herança, é isso, é aquilo. Não interessa. O sujeito que bate na mãe não merece perdão. Na minha opinião, não merece perdão. Quero saber a sua opinião. Se você achar que o cara que bate na mãe merece ser perdoado, pode ligar aqui e dar a sua opinião no 34044010. Ligue agora. Nós estamos ao vivo em cima do fato. Eu estou aqui na África do Sul, de olho no que acontece na nossa região. Eu quero a sua opinião. O canalha que bate na mãe pode ser chamado de filho. Uma senhora de quase 70 anos de idade. Desentendimento. Não me interessa o motivo. Ah, é herança. É problema de dinheiro, é problema de imóvel. Não justifica bater na mãe. É canalha. 34044010. A mãe sempre faz tudo por um filho, mas o filho nem sempre faz tudo por uma mãe. Tanto é que mãe nunca abandona filho, mas tem muitos filhos por aí abandonando as mães nos asilos, abandonando as mães sozinhas, né? Qual é a sua opinião? 34044010. A canalice pode ser chamado de filho? Na minha opinião, não. No meu conceito, não. Sujeito que bate na mãe. Não importa o motivo. 34044010. A sua opinião a respeito desse assunto.